Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós temos aqui hoje para fazermos um bolinho de coco. Ele ficou simplesmente maravilhoso. Vejam só como ele fica fofo. Ele leva uma coberturazinha de leite condensado com um bocadinho de coco para dar mais sabor e um bocadinho mais de paladar. Vejam só que bom aspecto que ele ficou. Que bonito que temos este nosso bolinho de coco. É muito fácil, muito simples de fazer e um pormenor muito importante. Não leva farinha de trigo. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes desta nossa receita. Vamos começar então com os ingredientes de mais esta nossa receitinha. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos bater este bolo todo no liquidificador. Só vamos bater as claras é que vão ser batidas na batadeira. Então vamos começar por três gemas. Vamos colocar meia chávena de óleo. Vamos colocar uma lata de leite condensado. O bom deste bolo é que ele fica muito fofinho e nós não vamos usar farinha de trigo. Nem açúcar. O açúcar vai ser dado pelo leite condensado. Vamos colocar 200 ml de leite de coco. Vamos colocar 100 gramas de coco ralado. E vamos colocar uma xícara de amido de milho. Toda a gente conhece como maisena. E vamos colocar também uma colher de sopa de fermento. Vamos passar ao liquidificador. Com uma ajudinha vamos fazer isto. Vamos voltar a ajudar. Mais uma vez. De reparar que a massa vai ficando mais grossa conforme o liquidificador vai triturando o coco. A nossa massa vai engrossando. E agora vamos reservar este nosso preparado. E vamos passar a bater as claras na batadeira. Como vocês podem observar eu já tenho aqui a minha batadeira. Eu vou colocar as três claras. Vou acrescentar um bocadinho de sal. E vamos bater até ficarem duras. Vamos bater a massa que estava no liquidificador. Aqui assim. Feito isto, vamos começar a incorporar as claras. Vamos usar uma varinha de arames. E vamos mexendo assim. Vamos acrescentar as claras. Assim. Que é para dar alguma leveza a esta nossa massa. Eu vou acrescentar por três vezes. Vamos à última. Eu tenho aqui uma forma que eu já passei manteiga. Pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser óleo. Já está enfarinhada. Pode ser com farinha de trigo. Pode ser com maisena. Com o que vocês acharem melhor. Da vossa preferência. O que é que nós vamos fazer? Vamos verter aqui a massinha. Como vocês já podem ter reparado, é um bolo extremamente fácil de fazer. Vamos levar ao forno, 170 graus, por cerca de 40 minutos. Quando estiver prontinho, nós voltamos, porque ele vai levar uma coberturazinha top. Ora bem, temos aqui o nosso bolo já está desenformado. Vamos passar agora a cobertura. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar num pouco de leite condensado. E vamos colocar assim por cima do nosso bolinho. O leite condensado, o que é que ele vai fazer? Nós vamos, de seguida, colocar um pouco de coco. E o leite condensado vai fazer com que o coco agarre ao bolo. Vamos colocar assim, grosseiramente. E é um bolinho que vocês têm que experimentar, porque ele fica realmente maravilhoso. E tem a vantagem de não levar farinha. Para aquelas muitas pessoas que não podem comer nada que tenha farinha de trigo, este é um bolo ideal. Assim, vamos pegar um pouquinho de coco. Assim, vejam só que bom aspecto que ele ficou. E vocês viram como foi relativamente fácil de fazermos este bolinho. Vamos aproveitar, vamos cortar uma fatia. Vamos ver como ficou este nosso bolo. Então, ele fica muito fofinho. Assim. Reparem. Vejam só como ficou este nosso bolinho. Que bom aspecto que ele tem. Reparem. E pronto. Se vocês chegaram até aqui neste nosso vídeo, já sabem, deixem ficar o vosso like. Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Um bem-ha já a todos e boas receitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.